Imagine que em uma caixa fechada há dois espelhos fixos paralelos, um na parte superior da caixa e o outro na parte inferior. Dentro dela há um ponto de luz que tic-tac-eia a uma taxa constante, pulsando-a da seguinte maneira. Quando esse ponto atinge o espelho na parte inferior da caixa, será um tic. Ao atingir a parte superior, será um tic. Quando o relógio se move, o tempo entre os tics é maior em relação a um relógio clássico. A distância percorrida pelo ponto de luz é maior, mas a velocidade é sempre a mesma do relógio clássico. Ou seja, quanto mais rápido o relógio se mover, mais devagar o tempo irá passar. A realidade desse efeito é bem ilustrada pelo GPS, que depende de relógios muito precisos em satélite em órbita da Terra. Se a desaceleração relativística do relógio fosse ignorada, a sua posição, latitude, longitude e altitude na Terra seriam imprecisas. Para isso, os efeitos previstos pelas teorias da relatividade especial e geral devem ser levados em consideração para atingir a precisão. Se você está a bordo de um foguete viajando a 80% da velocidade da luz, o seu tempo está passando 40% mais devagar em relação ao tempo clássico. Quando você retornar, o tempo na Terra terá passado normalmente, mas para você, terá passado 40% mais devagar, envelhecido somente 60% em comparação ao pessoal da Terra, que terá envelhecido os 100%. Viagem no tempo para o futuro O que nos leva à famosa dilatação temporal, que, em princípio, torna possível a viagem para o futuro. Contudo, em relação à viagem no tempo para o passado, isso gera uma série de paradoxos, não sendo possível, pois violaria a casualidade que ainda é respeitada na teoria da relatividade restrita de Einstein. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti